Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? E dessa vez eu vou gravar um vídeo me maquiando, que é uma coisa que eu amo, que é basicamente o que eu trago aqui no canal pra vocês. Só que dessa vez eu vou trazer um vídeo completo, tá? Um vídeo desde o início até o fim. Meus gatos precisam parar de fazer barulho, porque, gente, olha isso. Tem tamanho pra isso? Não tem tamanho. Não tem tamanho, gente, não tem tamanho. Meu Deus do céu. Pior que ele consegue. Olha os outros. Ai, Deus amado. Gente, ignorem um barulho de fundo, se tiver, porque eu tô com quatro filhotinhos de gato aqui, eu tô com o meu gato Antônio, eu tô com a mãe dele. A Amora sempre aparece e o Frederico também. Então, assim, tem bastante gato aqui em casa, então vai ter bastante barulho. Principalmente quando o Antônio começa a pegar no... Eu já tive até uma conversa com ele, falei pra ele parar de pegar nos esmaltes, mas não tá adiantando que ele esse dia quase agora pegou de novo. Tive que brigar, parar de gravar. Mas, enfim, gente. Vamos lá pro vídeo, tá bom? Que eu vou começar mostrando pra vocês uma maquiagem completa. E nessa maquiagem, nós vamos usar o quê? Muito, muito, muito iluminador, que foi o que eu ganhei bastante da minha irmã ontem. Ela mandou trazer de São Paulo pra mim. E, gente, sério. Os iluminadores aqui mara, entendeu? Esse daqui eu vou experimentar de noite. Daqui, não agora. Inclusive, eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo pra você ir lá acompanhar. Tá bom? Sem mais enrolação, vamos começar com essa maquiagem. Porque a hora tá passando. Eu tomei banho e lavei o meu rosto, tá? E pra o meu cabelo não ficar batendo, eu vou fazer... Vou colocar essa tiarinha aqui. Só pra ele não ficar batendo no meu rosto na hora que eu estiver fazendo a maquiagem. E vamos começar. Depois que você lava o rosto, gente, é sempre bom você passar um creme hidratante no seu rosto. Ou então, um protetor solar. Como hoje eu vou ir pedalando pro serviço, então eu vou passar um protetor solar. Esse daqui que eu uso é da Nides Solar, protetor solar facial, tá bom? Ele é próprio pro rosto. E eu vou passar ele. Eu uso basicamente assim, gente. Em dia de chuva, eu passo hidratante nessa make. E dia de sol, eu passo protetor solar. Que basicamente, gente, é a mesma coisa, sabe? Ele vai hidratar da mesma forma, mas ele vai hidratar tendo aquele filtro solar do sol, né? Pra poder te proteger dos raios solares e tudo mais. E eu, como eu sou muito branquinha, gente, e tipo assim, eu tenho bastante sarda, sabe? Eu tenho bastante sarda. Se você olhar bem perto assim, nossa, eu só... Eu tenho muita pintinha no rosto. E aí acaba ficando manchado. E eu morro de medo disso. Então eu gosto de cuidar bastante. E agora, gente... Depois que eu passo o creme hidratante, ou que eu passo o protetor solar, eu sempre vou pra sobrancelha, tá gente? E pra fazer sobrancelha, eu já ensinei aqui pra vocês como que eu tô fazendo a minha sobrancelha. Por isso que eu não vou ficar aqui no vídeo pra não ter enrolação. Eu vou fazer minha sobrancelha aqui. E se você quiser saber como que eu faço a minha sobrancelha, o link vai tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Do vídeo que eu fiz ensinando como é que eu faço a minha sobrancelha. E aí você vai lá conferir, tá bom? Eu vou fazer minha sobrancelha aqui e eu já volto pra vocês pra continuar a make. E, gente, ó. Fiz a minha sobrancelha, tá bom? E agora eu vou usar essa base. Que ela... Você vê eu usando ela em todos os vídeos, basicamente. Porque acho que é... Eu tenho duas bases só, gente. Essa e uma outra que é mais branca que minha pele. Mais clara que minha pele. E aí eu fico naquela, sabe? De qual eu uso. Mas, enfim. Eu vou usar essa daqui. Pra começar. Eu sempre gosto de começar na sobrancelha. Depois eu já passo pra maquiagem dos olhos. Depois eu faço a pele toda, entendeu? Então eu vou... Eu pego um pouquinho, coloco aqui. Dou batidinhas com a esponja. Gente, essa esponjinha aqui, ela é muito baratinha, sabe? Muito baratinha mesmo. Aliás, ela, se eu não me engano, vem oito dessas pequenininhas. Eu paguei, gente, uns seis e cinquenta. Faz um tempinho já que eu comprei. Sério, gente. Eu paguei menos de sete reais. E tinha uma lá que era grandinha, que tava doze. Aí eu falei assim, gente. Tipo... Tudo bem que grandinha, né? É melhor. Porque, tipo, essas daqui eu tenho que ficar... Eu vou ter que lavar, sabe? Porque elas sujam muito. Mas eu também iria ter que lavar a grandinha, né? Mas essas daqui eu acabo tendo mais trabalho pra ter que lavar. Por ter que lavar, né? Mais esponjinhas. Mas, nossa, gente. Elas são muito boas, assim. Elas cumprem o que prometem. E são bem baratas. Eu comprei na perfumaria aqui do mercado, perto da minha casa. Bom, gente. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar aqui. E vou começar fazendo a base da minha maquiagem. Como eu sempre falei em outros vídeos. E até aqueles vídeos que eu faço maquiando rapidinho com uma música no fundo. Eu ensino pra vocês. Que é... Eu uso esse marronzinho bem clarinho. E faço, tipo, um esfumado, gente. Esfumado. Ele quase não mostra. É uma coisa bem, assim, bem clarinha mesmo. Assim, quando eu falo clarinha. Porque é clarinha mesmo. Ele quase não mostra. Mas é só pra eu ter uma base de onde é o meu côncavo, sabe? Tipo, me ajuda muito, assim, a saber onde que eu tenho que tacar as cores mais escuras. Onde eu tenho que dar uma iluminada. Onde eu tenho que deixar mais, sabe? Enfim. Aí eu vou passar esse marrom. Vou dar uma esfumada. Eu sempre, sempre, sempre faço isso antes de qualquer maquiagem, gente. Qualquer maquiagem eu faço isso antes. E dá super certo. Comigo, pelo menos, né? Gente, agora eu vou pegar essa minha paleta aqui da Huda Beauty. Essa paleta custou cerca de uns 40 reais, se eu não me engano. Menos de 50 reais. E ela... As cores dela, gente, são o máximo. Eu, como sou muito desastrada, lógico, deixei cair, né? Porque isso tem que acontecer, senão não sou eu. Aí essa sombra aqui, ela fez favor de me quebrar, né? E eu perdi os pedacinhos dela. Mas ainda dá pra usar. Inclusive, vai ser a que eu vou usar agora. Pra dar uma marronzada a mais nesse meu esfumado. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz com a outra sombra. Só que com essa sombra, dessa vez. Pra poder dar mais um fundo a mais. Fica tipo um degradê, sabe? Agora, gente, pra fazer esse canto aqui. Eu vou começar aplicando esse iluminador aqui da Vult, tá? Ele é com extrato de pérola, tem 20 gramas. E eu nunca usei isso daqui na minha vida. Vai ser a primeira vez, eu vou testar agora. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui no meu dedo. E vou aplicar aqui. Porque eu acho que, além de dar a cor mais assim que eu quero. Vai segurar mais a sombra, né? Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês. E, gente, é muito assim, sabe? Tipo, quando eu sempre vou fazer maquiagem. Dificilmente eu tenho uma maquiagem na cabeça, assim, sabe? Uma ideia assim, pronto. Então, normalmente eu vou fazendo, vou fazendo. E o que saiu, saiu, sabe? E é isso. E, assim, eu não sei se todo mundo é assim, sabe? Mas eu sou muito assim. Dificilmente eu sinto assim, tipo, ah, vou fazer tal maquiagem, sabe? Acho que só umas... Umas três vezes que eu tentei fazer isso. Mas não deu muito certo. Porque não saiu do jeito que eu queria. E agora, eu vou vir de novo com aquela paleta e vou aplicar dois tons. O primeiro vai ser esse branco aqui, que é também perolado. Eu vou aplicar com o dedo também. Vou aplicar em cima. Em cima dessa... Desse iluminador. E a segunda vai ser um rosinha. Vou mostrar pra vocês qual é a segunda que eu vou aplicar. Mas a segunda eu já vou aplicar com o pincel. Gente, dá pra vocês verem como é que tá. Eu achei que esse iluminador deu muito bem com o fixador também, gente. Porque, olha... Mara. Agora, eu vou pegar... Ai, meu, olha. Vou pegar um pincel assim, ó. Pincel assim, tá? E vou usar esse rosinha aqui da paleta também. Com o pincel. Porque a cor fica mais fraquinha. E vou passar por cima. Do que a gente acabou de passar com o dedo. Gente, não sei se eu tô mostrando pra vocês como é que tá ficando. Mas tá ficando bem bonitinho. Ficou bem... Bem fixado, sabe? Uma cor assim que você olha e você já vê. E eu que uso óculos, gente. Sério. Eu preciso muito, 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 muito de maquiagem assim, sabe? Maquiagem que realmente vá mostrar, vá marcar presença. Porque senão, gente, não adianta, sabe? Eu fico me maquiando e aí eu ponho óculos escondes, sabe? Realmente esconde mesmo. E é triste, mas é a verdade. Agora, gente, pra esfumar nesse canto onde eu passei as duas primeiras cores, eu vou usar esse marrom, que é do lado do marrom que eu tinha usado. Que ele é mais avermelhado. Ele chama Rena. É Ena ou é Rena? Não sei. Mas eu vou passar, ó. Ó o tom que ele é. Ele é bem pigmentado. Essa paleta aqui, gente, é assim. Tem tons que são bem fraquinhos, que é a proposta do tom. Tipo, o By, o Chai aqui, que é a Chai, eu acho que você fala. Esse daqui, eles são tons, assim, bem clarinho. Gente, olha a pigmentação dessa sombra. Maravilhosa. Mas tem tons, gente, que são bem, bem pigmentados, igual esse que você viu. E é maravilhoso, né? Você só tem que tomar muito cuidado pra você não passar demais e tudo mais. O certo é você não usar o mesmo pincel, né, pra esfumar. Mas eu só tenho esse no momento. Então, eu tô tendo que usar o mesmo. Mas se Deus quiser, eu vou comprar um pra mim logo. E esse problema vai acabar. Em nome de Jesus. Gente, nos olhos é basicamente isso que eu vou fazer, tá bom? Agora, eu vou só dar aquela iluminada, que é abaixo das sobrancelhas e no canto lagrimal. E pra isso, gente, eu vou ter que lavar daqui depois. E pra isso, eu vou usar outro tipo de iluminador. Quanto tempo de vídeo? Cinco. Pera aí. Vou usar essa minha paleta aqui da Fenza, tá? E esse tom aqui de iluminador. Vou usar o mesmo pincel, só vou dar uma limpada nele, porque ele tá com o tom rosa. Aí eu vou tirar um pouco da cor dele. Tô precisando de pincel, gente, sério. Tô precisando muito de pincel. Aí eu vou passar, não tem segredo, gente. Vou passar no canto lagrimal, um pouco, e vou passar abaixo da sobrancelha, tá? E agora eu aplico o rímel. E, gente, como eu tenho pouca sobrancelha e eu não tô... O meu cílios postiço eu tive que jogar fora, eu ainda vou comprar um pra mim. Eu vou usar três a quatro rímels, porque eu não tenho cílios nenhum, sério mesmo, não tenho cílios. E pra chegar mais ou menos num jeito que eu gosto, assim, aí eu uso os quatro, tá bom? Um é da Super Choque. O outro é da Trópico, da Ruby Rose. O outro rímel é da Color Trend. Esse daqui é maravilhoso, gente, sério. E o outro é da Natura. Todos são muito bons, mas esse daqui, ele... Acho que é porque o que tem mais, ele tá fazendo bastante diferença pra mim. Agora vamos partir, gente. Eu terminei os olhos, passei o rímel. Agora vamos partir pra pele, tá bom? Pra como que eu faço minha pele e tudo mais. Eu vou usar a mesma base. Eu só tenho que achar ela, que eu deixava em algum lugar. Só que eu não me lembro. Deixa eu ver se eu acho essa base, pelo amor de Deus. Ela não criou o pé, mas ela não andou. Gente, cadê a base? Ai, tá aqui. Então, eu tenho que... Eu vou passar bastante ela, porque... Nossa, gente, ela já tá acabando. E eu amo essa base. E eu vou passar ela no rosto todo, tá, gente? No rosto todo. Aí não tem segredo, né, gente? Eu vou... Eu não tenho uma aplicação certa, assim. De base, eu apenas pego com a esponjinha, né? Isso eu... Antes eu aplicava muito com a mão, sabe? E agora não. Agora eu tento aplicar sempre com a esponjinha. E aí eu passo. Ela tem uma cobertura aveludada. Ela promete isso, pelo menos, tá? Mas ela tem uma... Uma cobertura... Eu acho, assim, que... Essa base, ela é muito boa. Mas é como se eu tivesse que pegar bastante produto. Pra dar pra passar no rosto todo, sabe? Ela não é aquele produto que você pega só um pouquinho. Ele rende, como outras bases que eu já usei. Essa base, eu gosto bastante dela. Porque ela deixa um efeito natural. Mais um efeito de bonequinha, sabe? É... Bonitinha até. Mas é aquela coisa, né, gente? Ela tem seus... Seus... Seus pros e seus... Seus... Seus contos. Seus... Seus... Meu Deus, calma. Seus pros e seus contras. É isso que eu acho que eu falo. Gente, muito ruim quando você é míope e tem que se maquiar, sabia? Porque você... Sem óculos você não enxerga nada. Tipo, muito pouco. E aí você tem que ter noção de onde que você... Você tá passando, do que falta ainda e tudo mais. Eu vou terminar de passar aqui. Eu já volto pra mostrar pra vocês que eu preciso ver o que eu tô fazendo. Passei a base, gente. Olha. Ela dá... Se você for ver, ela dá um efeito assim mais aveludado, mais natural. E eu acho muito fofinho esse efeito. Muito fofinho mesmo, tá? Então, gente, agora eu vou pegar um pincel. Que é esse pincel aqui. Que é... Se você for ver, são todos, né? Que é da mesma... Vem quatro pincéis. Só que um deles eu dei pra minha mãe. Que é um... Como eu comprei um outro pincel pra poder fazer minha sobrancelha. Aí o outro desse era desse jeito. Só que aí eu dei pra minha mãe. Porque eu tava usando mais esse e ela tava precisando de um. E eu vou... Antônio! Catarina! Não pode! Eu vou ter que comprar um arranhador o mais rápido possível. Porque eles tão acabando com o meu sofá. Mas enfim, gente. Eu vou agora fazer o contorno. Tá? E eu vou usar dois tipos de tons pra fazer o contorno. Primeiro vai ser esse da paleta Fenza. Que você pode ver que tá bem gastado mesmo. E o segundo vai ser esse daqui. Da paleta que nem a minha. É da minha mãe. Ai, caramba. Era pra abrir e eu fechei. Esse daqui. Eu vou... Eu vou usar esses dois tons. Na verdade, eu vou misturar os dois. Ou eu passo o primeiro um, passo o outro. Então eu vou passar primeiro esse que eu acabei de mostrar, tá? E, gente, é assim. Eu faço tipo um três no meu rosto. Quem é, meu Deus? Eu faço tipo um três no meu rosto. Gente, era meu namorado buzinando aqui na frente. Mas enfim, vamos lá. É... Eu faço tipo um três, tá? No meu rosto. Vou começar a coisa aqui pra dar uma base. Ele é bem acinzentado. Já vi, gente. Eu acho que acinzentado não é minha cor. Eu faço tipo assim, pra poder dar uma afinada no meu rosto. Porque o meu rosto é bem redondo. Bem redondinho o meu rosto. E aí eu faço pra dar uma afinada no meu rosto. Tá? Enfim. Passando esse, eu vou passar o outro por cima. O da Fenza. Que eu mostrei pra vocês que tá bem gastinho. Agora, gente, eu vou partir pro blush. Pro blush. Eu vou usar um tom mais rosinha. Eu dei uma limpada no pincel. Nossa, gente. Tá bem acinalada na cara, né? E agora, eu vou partir pro iluminador. Eu vou testar o iluminador hoje, aliás. Eu vou até aplicar ele com a mão. Pra testar. Que é esse daqui da Ruby Rose. Que eu vi da minha irmã também. Que é To Glow. Enfim. É um iluminador, tá, gente? Ele é bem rosadinho. Muito lindo, gente. Olha isso aqui. E eu vou... Eita! Aplicar assim, ó. Pra ver como é que ele fica. Como eu vou trabalhar, gente. Eu não posso também passar muito, assim... Uma coisa que fica muito, muito na cara, sabe? Que eu tô bem maquiada. Então, eu tô trabalhando, né, gente? E outra. É... Também tem esse negócio de usar máscara e tudo mais. Mas eu só tô fazendo essa make completa mesmo. Pra poder mostrar pra vocês eu fazendo uma maquiagem completa. Mas pro dia a dia mesmo, gente. Que, inclusive, eu vou gravar um vídeo pra vocês. É... Se arrume comigo pra trabalhar. Que minha amiga deu uma... A ideia. É... Eu... Só maquei daqui pra cima, gente. Sério. E no vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo certinho como que eu faço, tá? Agora eu vou passar um botão bem discreto. Que é esse roxinho. Da Color Trend. Da Avon. É uma cor bem, assim... Suave, sabe? Tipo, é uma cor que marca a presença. Mas eu mesmo tenho daquela forma discreta. Bom, gente. Deixa eu dar um jeito no meu cabelo. Porque estamos sem chapinha aqui em casa, né? E a raiz já tá crescendo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá essa make. Eu acho que eu tenho que começar a gravar pra cá. Porque aqui não mostra direito. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que ficou. O iluminadorzinho que eu passei. Aquele rosa lá que eu falei que eu ia testar pra vocês. Com vocês. Esse batom que eu passei agora. E eu vou tirar meu óculos. Pra mostrar pra vocês a maquiagem, gente. Eu borrei um pouquinho aqui de rímel. Vou limpar. E minha sobrancelha precisa fazer também. Mas eu faço ela só uma vez por mês. Então ela não tá no dia de fazer ainda. E, gente. Essa é a minha maquiagem. Assim ficou, gente. A maquiagem. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, gente. Eu comecei a pegar firme no canal faz pouco tempo. Então eu queria muito, muito, muito que vocês se inscrevessem. Se vocês deixassem o seu like aqui pra mim, tá bom? Comenta aqui o que você achou do vídeo. Ideias pra próximos vídeos, tá? Eu quero muito, muito, muito começar a postar mais vezes na semana. Eu tô postando duas vezes na semana. Mas eu quero começar a postar três vezes na semana. Sem falta. Sem falha. E agora que eu comprei um celular novo com uma câmera melhor. Já pensando nisso, né? De me dedicar ao YouTube. Então, gente. Me ajudem, tá? Compartilha com seus amigos. Toda vez que você curte, que você comenta. Me ajuda muito, muito, muito. O meu vídeo tem engajamento, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sou uma profissional da maquiagem. Eu nunca fiz curso, nada. Mas tudo que eu sei, tudo que eu aprendo. Tudo que eu vejo que dá certo pra mim. Eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.